André aqui, e desta vez como resumo completo do capítulo 146 do One Punch Man. Só que antes de começar, já deixa o seu gostei, vamos bater uma meta de 500 likes, tá fácil, fácil, e diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem. Comenta porque isso ajuda na recomendação. E bora lá! Capítulo 146, Apoio Bombe segura Fubuki, que quer ajudar Tatsumaki, que está quase no seu limite. O velhote diz que a garota se parece com sua irmã, algo que Nevasca nega. Mudamos de cenário. Tornado está irada, e aponta que não precisa de ajuda para eliminar os inimigos fracotes. Silver Fang comenta que se ela estivesse dormindo, eles poderiam tratá-la um pouco. Enquanto isso, Samurai Atômico e Ian lutam contra as cópias do Black. O vilão se multiplica de forma insana. Brilho escuro os golpeia. O herói fala sobre os seus músculos de aço, e que todos estão assistindo. Ele está brilhando mais do que qualquer um. Black percebe que os seus ataques não estão funcionando, então ele decide se dividir até o limite do limite. O vilão está sem opções. Ele quer esmagar todo mundo com uma tsunami de esperma. Pois é, é isso aí. Um dos milhares Black percebem que os seus ataques são ineficientes contra brilho escuro. Se eles continuarem a se dividir, podem bater no herói. Porém, não conseguirão fazer nenhum dano. Um dos clones do vilão chega à conclusão que eles precisam se fundir. Aqui surge um probleminha pro vilão. Como ele está dividido em milhares de cópias, uma delas não aceita fazer a fusão. Aspas. Feche a matraca. Não tente mandar na gente. Se vocês querem se fundir, façam vocês mesmos. Não tem que fazer uma fusão meia boca. Então o Black responde. Não seja tão egoísta. De repente, uma voz diz. Relaxem. Não precisa brigar. Morram todos como amigos. Vemos que os Blacks são atacados por um samurai. Vemos que o conselho dos mestres da espada entram na luta. Eles trocam uma ideia com um samurai atômico. A partir de agora, eles darão apoio aos seus companheiros. Então Silverfant se apresenta aos samurais. Já os outros Black dizem que mais esquisitões apareceram. Black questiona Imperador Mendigo por estar apenas olhando. Este último não parece interessado em participar do combate. Esperma Negro continua resmungando. Já Mendigo continua observando. Ele quer entrar na luta apenas no momento certo, para acabar com os humanos e mostrar o poder de Deus. Depois disso, Black esperma parte para cima de um membro do conselho dos mestres da espada. Ele quer criar um vórtex e diz para os seus clones não pararem de atacar. Na continuação, o terreno se abre ao meio e os vilões vão para o buraco. Enquanto isso, um herói da classe A, Mustatio, aparece no local. Ele ataca os monstros. Vemos que o classe A consegue derrubar vários clones. O combate contra Black e Esperma é brutal. Os heróis atacam de todos os lados. Enquanto isso, Mendigo continua apenas observando. Sem se mexer. Trocamos cenário mais uma vez. Genus finalmente consegue chegar onde Fubuki está. Ele deixa Tanktop com Nevasca. Depois, ele parte imediatamente para o campo de batalha. A garota não sabe se tem poder o suficiente para salvar o classe S. Contudo, graças a Bombi, que deu parte do seu poder, a heroína conseguiu salvar o musculoso. Na sequência, algo sai dos escombros. Se trata de Garou. Bombi e Fubuki ficam surpresos. O velho diz que a forma do jovem está irreconhecível, mas a sua aura assassina. Não tem erro, se trata de Garou. Todos os heróis ficam em alerta, porque Garou está no local. Silverfang está ocupado, mas Samurai Atômico dá uma força para o seu companheiro, para que ele possa ir até o seu discípulo e consertar o seu erro como mestre. Silverfang agradece Samurai Atômico e parte para o local onde o seu aprendiz está. Na última página desta edição, vemos Bombi e Fubuki cara a cara com caçador de heróis. O velhote diz para a garota se esconder, só que ela responde dizendo que ela não deve ser subestimada. Fim do capítulo. Turma, a versão em português para o capítulo 146 do One Punch Man está no meu Facebook. E o link para o meu face está no comentário fixado no topo. Vai lá, confere o mangá e aproveita e segue a gente no Facebook. Fechou? E se você for novo ou nova por aqui e chegou até esta parte do vídeo, é bem provável que gostou do que viu. Então eu peço que você considere a possibilidade de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Além de me dar aquela moral monstro para continuar produzindo conteúdos top como esse, você não perde nenhuma novidade do universo do Saitama. Então clique no botão de se inscrever e venha fazer parte da minha família. E para fechar, compartilhe esse vídeo com 10 amigos que são fãs de One Punch Man. Dessa forma você ajuda o canal a crescer e bater a meta de 50 mil inscritos. Aqui é o André e até a próxima! Quem é esse Pokémon? E aí E aí E aí E aí E aí